Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Olha quem que vai dar um rolê hoje Olha aqui atrás, mano Sério, o povo vai estar topo, bora pro vídeo Que aí neguinho? Tá dizendo que eu gosto Estamos aqui com a Fã 600 O retorno Olha aqui, aquela placa no modelo Aquele escapamentão do nosso parceiro aí Ganso, escapamentão GRS Rapaziada, ó Vai lá no Instagram e dá aquela força pra ele Que ele patrocinou nós nesse escapamentão aqui E o bagulho ficou muito doido, mano E aí, Cauê Você foi o único que andou com a moto até agora, mano Ninguém andou ainda com a moto Na hora que você andar Você vai esquecer MT-09 Vai esquecer Ninja Eita, pega Vai, tô falando sério É nada Você vai querer andar no dia a dia dessa moto aqui Então bora com ela hoje, já Só se você gostar Se você não gostar, eu vou Ô louco, mano Então eu vou Rapaziada, ó E lembrando O Cauê Ele ligou Alguns sensores que estavam faltando, né Cauê? É E deu resultado esses sensores aí que estavam faltando? Deu mesmo? Deu bastante resultado Rapaz Do céu Ó, e tamo aquele painelzão chique também aí Do Street Fighter Nosso parceiro também, mano Não, você tem uma chave Olha a chave Nossa, deixa eu ver Rapaz, que chave maneiro, hein mano Maneiro, graças Mostra aí o painelzão da Street Fighter Nosso parceiro Romulo Rapaziada, o painelzinho aqui Eu falava pra você, viu Esse painelzinho aqui Rapaz, vai fazer sucesso no Brasil, hein Tá conseguindo ver a cor? Tô, mano Não, vamos ali Rapaz do céu Rapaziada Mano, já vai lá Dá uma força no Instagram aqui, ó Da Street Fighter Nossa, olha aí Eu só tenho ainda que calibrar a temperatura, né Porque a temperatura, o painel tá lendo uma Sendo que o motor tá outra, entendeu? Entendeu Então, rapaziada E detalhe É que tá de dia aqui Mas a noite, você pode mudar, ó Quero andar com azul, vermelho, verde, azul de novo Tem vários tons de azul Vários tons de verde E vários tons de vermelho Essas são as três cores que tem top Então é isso aí, rapaziada Eu vou dar um rolê nela agora E... Pra ver como ficou E... Próximo... Um dos próximos vídeos Eu quero dar um rolê na rodovia com ela, mano Não Anda aqui primeiro Se você gostar Aí eu deixo você embora com ela É mesmo? Porque eu peguei uma boa nela Então... Rapaz E eu vou embora com essa placa aqui mesmo, hein, mano? Isso Não, a placa é chavosa, né? A placa, a polícia vai lá É... Ó, e detalhe Coronha de alumínio Corrente nova Moto toda pintada, ó Tá aqui o regulador de pressão Certo? TBI Tá sem caixa Mas tá com os sensores ligados agora Radiadorzão e top, ó O radiador que tá andando aqui É um radiador de XT6600 Que é o único que coube aqui, né? É, a gente deu uma modificada nele Tampou alguns pontos aqui dele, ó Tampou aqui, ó E colocou embaixo Então... Certo A gente fez algumas alterações nele Por isso que ele ainda tá feião assim Porque a gente falta pintar ele Depois a gente vai pintar ele Fez umas alterações... Ó, tem que colocar uma lampadinha de LED aqui, hein? Tem, é Merece, 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 ó Dois pneus zero Zero bala Então é isso aí Que é o negócio de comando aqui Que eu vou dar o meu rolê agora Demorou, demorou Ó Fiz que a foda Ó, tá ligado Ah, tá ligado Tá ligado, mano Tá doendo, ó Tá doendo, ó Tá doendo, ó E aí você me quebra, hein? Mas quem foi essa caçamba aqui, mano? Ah, meu Quem foi essa caçamba aqui? Ah É a emoção Agedação Da, mano É a emoção É a emoção Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu não confio no freio e traseiro, mano. O freio e traseiro parece que não vai brecar o bagulho, Sanzo. É Sanzo. Parece que o freio e traseiro não vai brecar o bagulho, mano. É verdade, esse pacetinho. Rapaz, vamos ver. Deu na mão do cara do grau ali. Vamos ver se ele sabe andar com moto assim. Só em neutro, só em neutro. Só em neutro, pega. Tem algumas adaptações para fazer ainda. Ele mandou para o alto mesmo o bagulho ali, é doido. Esse mandou para o alto, hein. O que você achou? Top, mano. É outra moto agora, mano. Vai querer ir embora com ela hoje. Nossa, sério. Eu só não vou embora por causa da placa, né, mano. Sendo, eu moro um pouco longe daqui, né. Então é meio arriscado. Mas a moto está confortável como se tivesse comprado ontem de zero, mano. Agora só falta só nem fazer uma troca de óleo lá na Honda. Será que vai parar lá? Tem que ir lá fazer uma troca de óleo na Honda. Agora não vai trocar. E vem, ó. Olha lá. Cê é louco! Tá? Porra, ai, gente. Tem que ir embora, gente? Vai, porra. Vai, gente. Eu dou pra mim mesmo, mano. A gente é doido mesmo. Se não desmontou agora, não desmonta mais, Kway. Olha aí, o povo falou que o chassinho não ia aguentar, ó. Se não desmontou agora, não desmonta mais. Olha lá. E aí? O problema é descer. O chassinho está aprovado? O problema é descer na moto agora. Toma aí, rapaziada, ó. O Instagram do Santos está passando aqui, mano. O cara manja nos graus, hein. Vai lá e dá uma força pro cara nos graus, hein. E aí, Santos? Está aprovado? Ó, falei pra galera aqui, ó. Passou nesse teste, já era. Pode ir? Pode moer. Pode moer. O que você achou do chassinho, ô Santos? Preto, hein. Pegou toque demais, isso é louco. Da hora. Ô, a moto eu falei pro Kway. O povo parece que tirou da Honda hoje, mano. O bagulho está confortável pra andar, mano. Embreagem, molinha. O povo que filé, mano. A vida é. Também depois do grau? Depois do grau? Não é. Agora deu uma pá, né, a corrente. Agora deu uma sentada, mano. A moto é macia pra andar. Mano, gostoso. Gostei da moto, hein. Só não vou embora com ela hoje mesmo. Só faltava ele, mano. Só faltava ele. Chegou chegando. Chegou chegando. Chegou o calzão, mano. Chegou chegando, ó. O nego, o barra. O bagulho, o nego, ele andou com a moto já? Não, ainda não. Ele não andou? Não, ainda não. Olha aí, gente. Já andou a caçada? Não, não. Quando você finalizar o vídeo, vai lá então. A monta aí. O Santos veio de lá. Subiu empinando, mano. Falei, mano. O bagulho freio. Não dá pra confiar no freio, o bagulho. Ah, a corrente dá uma estigal, a frouxada, mas dá pra... Dá pra... Tá filé aqui, ô. Tá, tá filé. Já ganhei um pega hoje, hein. Já foi lá mesmo? Eu tô... Tá. Você foi mesmo, né, gente? Só pecado no ratoeiro, mano. É nada. Nossa. Aí, ó. Daí, já tirou um pega hoje. Ganhou um pega. A moto já saiu me irritando. Ih, ele. Ah, ele ficou triste, né? Tá louco pra ganhar ele. Vem finalizar o vídeo, nem com o bala chegou. Ó. Só... Só na partida e neutro. Vou pegar. Ó. Deu bom a velocidade lá, hein? Deu mesmo, né, hein? Deixa eu cortar. 67 ali, tá, ó. Mano, bagulho pra falar aqui. Bateu o vídeo, tem gente. Olha aqui, eu acho que a moto mudou. Pelo menos ela tá mais confortável. E ela tá um pouco mais ligeira essa aceleração, sabe? Aham. Dá filé aqui, né? Ah, dá pra ir embora com a moto hoje, tranquilo. O trecho tá molinho. Tá, mano, tá filé. E a moto, ela... Ela é infinita de virar pra trás, né? Mano, eu quero ver. E o freio traseiro não é muito firme, não. Não, o freio traseiro não é muito firme, não. Traz. Tem que soltar isso aí correndo atrás. Tô falando, ninguém acredita, né? Não, agora o daoro... Olha o carro passando pra lá, o lazarinho. O daoro é que dá pra passar uns quebra-mola agora milhão, mano. A moto ficou mais alta, né, mano? Então o bagulho tá louco agora. Vai, tia. Passa logo que o nego dela tá vindo, tia. Pelo amor de Deus, tia. Vai, tia. Vai, passa, tia. Meu Deus do céu, tia. Vai, tia. Vai, tia. Sai da frente, tia. É louco, mano. A tia não anda logo, mano. Falei pra tia andar. Você acha que é doido? Já acabou. Entra aqui com o ladinho e abaixou o bagulho já. Falou o quê? No desbaratinho. Olha o cachorro. Sai daí, cachorro. Sai, cachorro. Sai, cachorro. Sai, cachorro. Ô. No desbaratinho. O bagulho ficou perigoso agora, hein, mano? Ficou. Nossa senhora, o bagulho estima pro lado. Do jeito. Olha o meu oi aqui na máquina. E aí, neguinho? Tá direito que eu gosto. Mudou a moto? Tá a hora, hein? A moto enche cedo, mano. Enche cedo o bagulho. Ficou diferente o bagulho? Ô filhão, bagulho. Sim, mora, mano. A posse. Vamos falar com você, ó. Vai moiar agora, hein? Passou, pera aí, ó. Passou no teste do Sanzo, no grau. E passou na mão do neguinho. Não, ó. Passou na mão, ó. Firminho aqui. Aqui, não. Aqui assim é normal mesmo. Não, não tá mole mesmo. Não, não dá nada não. Depois que eu ia fazer uns reforços aqui, mas tem que ter um olhinho aqui pra não... Eu senti que eu dei uma cutucada, mano, assim, pá. Vamos ver se a pegada do bagulho está abrindo. Tá, não tá agora? Colocou tudo o sensor de novo. Tá abrindo. E a corrente tá frouxa ainda. Pra apertar a corrente pra ele não ser cavalo. Acabei de afrouxar tudo ali, ó. Não, eu acabei de não atiar assim. Acabou, ó devagarzinho pra atiar assim. Vai logo, vai logo. Passa logo. Eu só tirei a mão porque o bagulho chegou muito rápido nela. Olha aqui, ó. Correntou, miserável. Rapaziada, então isso aí. Mais um primeiro rolê da volta da FON600 aí, né? O retorno. Hã? Tô ansioso. Aqui? É. Mano, agora vai dar bom? É. Dá pra deitar agora. Dá, dá pra deitar a filé agora. Pela relação que tem, 268, 275 e pouco, mano. Ó, pô. Acertou. A 200 é boa, miserável. Acertou, miserável. Beleza, rapaziada. Quem quer ver o Top Speed, comenta aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.